Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Estamos hoje aqui a falar dos ciclos de compensação eleitorais para Portugal. Abril já passou e já lá vão 50 anos. Entre gaivotas livres a voar e os escravos vermelhos para ordeir milhões de portugueses residentes em Portugal, não houve uma só palavra dirigida aos 5 milhões de imigrantes espalhados pelo mundo, pois neste Parlamento não são nem foram lembrados e tampouco considerados portugueses. Para esses, os escravos continuam a ser pretos. Para esses, a liberdade e a igualdade ainda não chegaram, sobretudo a igualdade. A gaivota não tinha passaporte e não quis entrar na clandestinidade. Por isso, os imigrantes ainda esperam por ela. O imigrante tem certeza um amigo em cada esquina, mas falta-lhes o rosto e a voz da igualdade. Essa é a igualdade tão prometida e que todos vós e os governos desde há 50 anos lhes confiscaram e amordaçaram. O agradecimento dos governos, sejam eles de direita ou de esquerda, desde há 50 anos, foram sempre a perseguição financeira à carteira do imigrante. Nada mais lhes interessou. Cá em Portugal, a milhares de imigrantes chamam-lhes urizados do BES. Os imigrantes sabem que foram roubados simplesmente. É uma vergonha nacional. Neste sistema eleitoral, nunca vos interessou verdadeiramente dar o voto a todos os imigrantes. Dos 5 milhões de compatriotas que vivem fora de Portugal, só um milhão e meio estão recenseados, como se os outros não fossem portugueses também. Temos 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo, mas só 4 deputados os representam, diretamente há milhares de imigrantes que nunca viram um governante ou um deputado que os visitasse ou se preocupasse com eles, nas terras longínquas onde eles residem. Deixados completamente ao abandono, os imigrantes parecem só suscitar interesse pelas mais-valias financeiras que enviam para Portugal. Todos nós temos um familiar, um parente imigrante. Vamos ajudá-los a sentirem-se portugueses de pleno direito novamente, pois o imigrante tem coração português e deixou metade desse coração em Portugal. É patriota e, sobretudo, são os nossos melhores embaixadores no mundo. Não podemos deixar que eles percam o entusiasmo de celebrar abril, de celebrar novembro. Não podemos deixar que eles percam a esperança de voltarem a ser portugueses outra vez. Já a Corina Ribeiro dizia, um minhote como eu, Portugal é de todos, mas para isso o Governo tem de ser igual para todos. Para os portugueses estão espalhados no mundo inteiro. Muito obrigado.